O Steel Frame é um sistema que tem crescido muito no Brasil, né? Eu trabalho com ele há quase 15 anos já E ao longo desses 15 anos eu posso falar Lá tem sério de vocês de zero pra sempre Então a aderência dele ao mercado tem sido muito grande É um sistema que ainda só domina 3% do mercado Porque a gente fala em volumes de obras E as pessoas falam, pô, só 3% Gente, mas no meu ponto de vista As pessoas só não constroem mais ainda com o Steel Frame Porque elas não conhecem E o desconhecimento gera insegurança, gera medo Você construir uma casa, você fazer uma obra, você fazer uma construção Muitas vezes mexe com sonhos, mexe com grandes investimentos E qualquer coisa nova pode gerar uma insegurança muito grande Então hoje o papel da Dama do Gesso é conseguir difundir cada vez mais esse sistema Pra poder aumentar a aderência dele no mercado E tornar ele cada vez mais forte Então eu acho que o papel de todo grande profissional da construção civil Seja da arquiteto, do engenheiro, do pedreiro, do ajudante Do encarregado de obra É fazer o cliente final entender Que a construção civil ela já evoluiu E que cimento, tijolo, concreto Não são as únicas opções do mercado Você pode construir com tecnologia, com segurança, com qualidade Utilizando materiais 100% industrializados E que te trazem obras tão incríveis quanto uma de alvenaria poderia trazer O Steel Frame tem diversas vantagens e benefícios Mas eu acho que uma que é evidente quando a gente compara ele com o sistema tradicional É a velocidade Então por exemplo, se você tem uma casa de 200, 300 Até uns 400 metros quadrados Você pode ter com segurança Começar a obra no meio do ano Tipo agora E já conseguir passar Natal, ano novo Nela toda pronta, mobiliada, decorada Sem dificuldade E eu acho que mais vantagem que isso não tem Porque eu acho que não tem coisa pior Do que você tá com aquele negócio E que nunca acaba E se tem uma coisa que Construção civil no Brasil Tem a, vamos dizer A fama É de ser aquela obra que sempre atrasa, né O pessoal sempre fala A obra sempre atrasa É normal No Steel Frame não, viu As coisas mudam completamente Independente se você tá numa zona Que tem muita umidade Muita vegetação Muita chuva Ou você tá numa zona Que tem praia Mar Né Uma região litorânea Ou no meio da cidade Você pode ter certeza Que as construções de Steel Frame Trazem uma garantia Uma segurança muito superior Quando a gente fala de umidade Isso porque O nosso sistema Ele não retém Né Água Ele é um sistema Que foi feito pra respirar Então aquela história De aquela bolha d'água Aquele mofo na parede Bolha d'água Não tá acontecendo Pra ver Se você pode ficar tranquilo Agora aquele mofo Dentro da parede É algo muito Mais muito Mais muito Difícil de acontecer É dez vezes mais fácil Você tem problema de umidade Em obras de avenaria Do que que isso não tem Até porque, né Quando a gente tem Um problema de infiltração De um telhado A gente identifica Facilmente E consegue Posso consertar E quando a avenaria Que o negócio Vai se espalhando Pela parede inteira Você nunca sabe De onde que surgiu Aí já era Tem que quebrar tudo Então por esse motivo Que eu acredito Que obras de Steel Frame Tanto em regiões serrâneas Quanto em regiões litorâneas São uma vantagem absoluta Tanto em regiões serrâneas Tanto em regiões serrâneas